O texto está em Lucas, capítulo 1, e quando vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por este privilégio de estarmos aqui esta noite e juntos glorificarmos o nome do Senhor. Senhor, Deus seja louvado pela vida, o nosso pastor presidente, pastor Silas, Paulo de Souza, sua indigna esposa, irmã Cidinho, bem como toda a família, quero louvar a Deus pela vida, o evangelista Jacolias, que formulou o convite para estarmos aqui na noite deste dia juntamente com os irmãos e louvar a Deus pela vida de todos os componentes do coral, louvores de Sião e parabenizá-los pelos 69 anos na presença do Senhor, nosso Deus. Estava dizendo ao pastor Salles que o setor Cristo Rei Manga, este ano vai fazer 68 anos, ou seja, quando o coral tinha um ano, a igreja lhe nasceu. Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que estão na minha retaguarda, todos os obreiros, que Deus seja louvado pela vida de todos. Eu perguntei ao evangelista Jacolias se havia um tema e ele disse que era livre. Agora nós vamos falar sobre Lucas capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, a ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, come-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará-lhes um filho e lhe porás o nome de João. Meus irmãos, sempre que nós lemos um texto bíblico, para termos uma melhor compreensão, precisamos analisar o seu contexto para compreendermos aquilo que o autor está querendo dizer. E quando nós falamos sobre o contexto, nós precisamos voltar, há alguns anos antes, até o livro do profeta Maraquias, capítulo 4, versículo 5, Quando o profeta profetiza dizendo, Eis que eu vos envio, profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando o profeta Maraquias profetiza, nós entendemos que cerra-se o cano sagrado e inicia um período em que nós conhecemos como o período interbíblico, ou, por que não dizer, os quatrocentos anos de silêncio. Esses quatrocentos anos de silêncio, nós podemos ver pela Bíblia e pela história, que Deus não falou através dos profetas, Deus não falou através de sonhos, Deus não falou através de visões, e Deus não falou com ninguém através de nenhuma profecia bíblica. E não era porque Deus não queria falar, e sim porque a nação não queria ouvir a voz do Senhor. E todos nós sabemos que a nação tinha enveredado por um caminho, e esse caminho era um caminho de apostasia, e cada vez mais eles estavam distante da presença do Senhor nosso Deus. Aí quando nós lemos aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 5, geralmente vai surgir uma pergunta, porque quando nós lemos Malaquias, capítulo 4, versículo de número 5, a Bíblia vai dizer que está se referindo ao profeta Elias, e quando nós observamos a profecia de Malaquias, entendemos que Elias já tinha sido arrebatado alguns anos antes. Então a pergunta é, quem é Elias em que o profeta Malaquias está se referindo? Na verdade, quando ele está dizendo que Deus enviaria o profeta Elias, ele está se referindo a um menino que nem ainda tinha nascido, e esse menino nós conhecemos por João ou Batista. Na verdade o nome dele não é João Batista, é João. A expressão Batista é porque significa o batizador do grego batizo, então ficou a expressão João Batista. Então você pode perceber que então havia uma profecia acerca do nascimento deste moço, e a pergunta é, por que então Malaquias está citando o nome do profeta Elias? É que quando João aparecesse no cenário bíblico, ele apareceria na mesma proporção profética, na mesma unção profética do profeta Elias. Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 17, o texto vai dizer assim, E irá adiante dele no Espírito, no Espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor o povo bem disposto. Então você percebe que Elias, na verdade, não é Elias, e sim uma referência ao profeta chamado João, que nasceria bem um tempo depois. Só que todos nós entendemos, irmãos, que Deus não trabalha sem propósito, Deus não trabalha sem objetivo. E para romper esses 400 anos de silêncio, Deus agora precisava, então, fazer com que os seus propostos fossem cumpridos, e Deus agora vai tratar aqui juntamente com este casal, em que a Bíblia o chama de Zacarias, e a sua esposa o chama de Isabel. O interessante é que quando nós lemos do versículo de número 5, Lucas está contextualizando para nós o tempo em que Isabel Zacarias estava vivendo. Lucas inicia assim, existiu. Essa expressão existiu aqui é uma expressão idiomática que vai narrar uma história. Aí Lucas continua dizendo, existiu no tempo de Herodes. Então, ele está contextualizando para nós que este casal existiu no tempo de Herodes. Lembrando que esse Herodes aqui, na verdade, não é um nome próprio, mas é um título que se dava. E esse Herodes aqui é Herodes o Grande. Esse homem foi um tirano, foi um assassino, e por ciúmes matou a sua própria esposa, e mandou decolar dois dos seus próprios filhos. Esse homem era maquiafélico, a ponto de quando ouvir dizer que entre os judeus havia um que nasceria rei, no capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, versículo 16, a Bíblia vai dizer, Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram dos magos. Então vai se cumprir uma profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo de número 15. Só que Lucas está mostrando para nós, que esse período, que nesse contexto que vivia Zacarias e Isabel, era um contexto difícil da nação de Israel. Como eu já disse, eles tinham envelhedado por um caminho de apostasia, e estavam cada vez mais distanciando da presença do Senhor nosso Deus. Esse período aqui, a tradição estava morta, o templo tinha se tornado um covil de ladrões, e Deus agora precisava contar com esses remanescentes que haviam. E a Bíblia vai dizer que Deus sempre conta com os remanescentes. Deus sempre conta com aqueles que não dobraram os seus joelhos, de antes de parar. Deus vai contar com aqueles que realmente têm compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, responsabilidade com aquilo que Deus lhe ortogou. Então Deus ainda conta com você. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vive uma vida inibada, uma vida irrepreensível. Então você vai ser alvo das promessas de Deus, porque Deus tem propósitos para cumprir através da sua vida. Quando nós falamos sobre propósitos de Deus, e Deus não trabalha sem propósitos, nós entendemos que para se locomover aqui na Terra, Deus precisa de humanos, Deus precisa de instrumentos como nós. Porque tem coisas que Deus não vai fazer e tem coisas que nós vamos fazer por Ele. Por exemplo, quando nós oramos assim, Deus, visita os hospitais, visita os orfanatos, e na verdade quem tem que visitar somos nós. Nós somos instrumentos de Deus para fazer aquilo que está ao nosso alcance. Claro que Deus vai conosco, apesar que nós também precisamos estar lá, precisamos ir nos hospitais, precisamos ir nos orfanatos, pregando a sua palavra. Então Deus vai com você, mas você é o instrumento que Deus quer usar nesses últimos momentos em que nós estamos vivendo nessa terra. Aonde está você, instrumento de Deus, levante assim as suas mãos e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Então nós temos aqui um processo que esse casal passou, e um dos processos que nós entendemos é o processo da escolha, porque eu posso conjecturar aqui, sem ferir o texto, que Deus estava olhando dos céus à terra para escolher alguém para que os seus propósitos pudessem ser cumpridos. E você percebe que o contexto não era um contexto fácil. O plano de fundo não era um lugar fácil para se viver na época. Por quê? O templo que era para ser um lugar de adoração tinha se tornado covil de ladrões. Só que Deus orou dos céus à terra e vai ver aqui dois casais, ou seja, um casal de velhinhos. Eu digo velhinhos porque a Bíblia não revela a idade, mas segundo a tradição judaica, Zacarias estava com cerca de 85 anos e Isabel com 89 anos de idade. E Deus agora vai olhar e vai escolher este casal para que os propósitos de Deus se cumpram nessa terra. Então você também é o propósito de Deus. E Deus tem coisas para realizar através da sua vida. Nessa noite eu estou pregando aqui para a gente que é escolhida, eu estou pregando aqui para a gente que tem promessa, eu estou pregando para a gente que Deus está olhando para você e vai te separar para uma grande obra. Mas interessante que Lucas agora vai falar no versículo de 1.6 que esse casal era justo, vai trazer aqui as qualidades. Eles eram justos, eles viviam uma vida irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Lucas está trazendo as qualidades desse casal. Lucas está trazendo aqui algumas características desse casal, ou seja, eles viviam uma vida ilibada, caráter ilibado, uma conduta que não poderia ser censurada. Então eles eram quem estava no alvo de Deus para que as promessas de Deus pudessem se cumprir. Agora é interessante que nós também vamos observar que logo no versículo de número 7, Lucas vai trazer aqui um porém na vida desse casal. Lucas vai dizer que eles não tinham filhos. Por quê? Vai trazer a primeira razão. Isabel era estéreo. Segunda razão. A Bíblia diz que eles eram avançados em idade. É o que eu disse. A Bíblia não revela. Mas pela cultura judaica, você vai aprender que ele tinha cerca de 85 e ela 89 anos. avançados em idade. Já tinha passado os costumes das mulheres. O interessante é que Lucas traz primeiro as características deles, as qualidades desse casal e vai trazer agora um porém. Esse porém aqui todos nós também vivenciamos. Por quê? Lembra da sogra de Pedro? Uma mulher que hospedava Jesus na sua casa. Uma mulher que tinha Jesus como hóspede. Uma mulher que servia alimento para Jesus. Água para Jesus. Mas vai chegar um dia Jesus na sua casa vai olhar para aquela mulher e a Bíblia vai dizer que ela estava ardendo em febre. Interessante isso aqui. Interessante também o que esse casal passava. Por quê? Porque Lucas fala que eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso quer dizer que eles tinham claridades boas. Porém, havia alguns problemas que eles estavam enfrentando. O que nós entendemos aqui, irmãos? Que a nossa justiça não isenta-nos de passar pelas dificuldades da vida. A nossa vida com Deus. A nossa santidade com Deus. A nossa vida de oração. A nossa vida de jejum. não significa que nós não passaremos pelos problemas, pelos interpéries, pelos percalços da vida. Nós não estamos numa estufa espiritual. Nós não somos brindados só porque oramos muito, jejuamos muito, somos santos. Não. Quanto mais você viver uma vida ilibada, de caráter ilibado, de santidade diante da presença de Deus, pode ter certeza que lutas virão, problemas virão, tempestades virão. Mas tenha certeza também que a bênção de Deus virá, o milagre de Deus virá, a vibória de Deus virá. Deus está no controle da situação. É porque tem gente que tem aquela síndrome de engenharia. Se Deus é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Se Deus é comigo, por que eu estou passando por esse período de enfermidade? Se Deus é comigo, por que eu passo tanta luta? É como se nós fôssemos especiais, uma classe especial, que não merece enfermidade, que não merece problemas, que não merece nenhum tipo de dificuldades. Claro que não! Esse texto é claro! Esse texto é claro por quê? Porque por mais que eram santos na presença de Deus, eles tinham um porém. E esse porém era um problema muito sério. Porque se você olhar o governo 5º de número 25, a Bíblia vai dizer que ela andava envergonhada nas ruas de Jerusalém. Ela andava humilhada. Por quê? Porque o texto é claro. O texto é claro. Versículo 25. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu próprio vergonha entre os homens. Por que ela passava essa vergonha? Porque ela já era uma mulher de idade avançada. E você percebe que na cultura judaica, irmão, segundo a história, inclusive, há algumas histórias que naquela época, nesse contexto aqui, haviam muitos berços de ouro na época. Pessoas que tinham condições achando que o Messias poderia nascer dentro do teu lar. E Jesus não escolhe isso. Jesus não escolhe pela classe, pelo dinheiro. Não, nada disso. Nós temos aqui uma senhora que foi alvo de Deus. Um casal que fazia a diferença no seu contexto na sua época. E nós temos aqui essa mulher que não poderia gerar filhos dentro de uma cultura que era muito machista. E principalmente se não gerasse filho para o seu esposo que era um sacerdote. Agora imagina você na cultura judaica uma menina com 12 anos já se tornava uma mulher. Um menino com 13 anos já se tornava um homem. Então com 15 para 16 anos eles já contrariam as luzes e viviam uma vida pensando já em gerar filhos para deixar para a sua posteridade. Legado para a sua posteridade. Agora passa-se 10 anos de nada 20 anos de nada 30 anos de nada 40 anos de nada 50 anos de nada 60 anos de nada e age 70 anos praticamente aguardando a promessa e parece que nada iria acontecer. Hoje as pessoas se convertem já quer que Deus faz coisas na sua vida. Às vezes Deus promete alguma coisa e você quer que no outro dia já cumpra na sua vida. Às vezes Deus fala conosco através de profecias e você já está desesperado para que essa profecia se cumpra na sua vida. Eu me lembro que eu estava há uns 10 anos atrás em Arenápolis pregando numa congregação estou falando aqui de coisas que Deus promete e faz e de repente terminei a mensagem e fui para fora um irmão muito simples olhou para mim e falou ei quando você estava pregando a palavra eu vi você num campo missionário e eu perguntei para o Senhor aonde é esse campo Senhor? Deus disse para mim ele falando para mim no Marrocos eu lembro que eu clamei o sangue de Jesus tem poder porque Marrocos 99% é muçulmano conclusão passaram-se 8 anos em 2018 eu estava no Marrocos e lembrando da promessa que Deus fez na minha vida se Deus falou ele vai cumprir se Deus falou ele vai cumprir eu me lembro também que estava numa roda eu era novo convertido alguém olhou para mim e falou ei moço você sabe falar espanhol eu digo não sei então aprende porque Deus vai te levar para a Espanha passaram-se 20 anos depois eu estava na Espanha glorificando e bem dizendo o nome do Senhor então fique tranquilo se Deus prometeu para você passarão os céus e a terra mas as palavras do Senhor não vão passar agora tem um problema aqui esse versículo de número 8 tem algo interessante no versículo que diz assim e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma vamos analisar aqui esse versículo e já já finalizamos essa expressão aqui e aconteceu que ela significa no sentido original aparecer no cenário começar a ser tornar novamente falando de crescimento e amadurecimento pessoal então nós temos aqui um pequeno problema na vida do sacerdote porque pela expressão verbal do texto nós entendemos que ele estava de braços cruzados e de repente poderia até estar ali desanimado desacreditado dessa promessa que Deus tinha feito para o sacerdote aí nós temos uma vírgula após o aconteceu que exercendo ele essa expressão exercendo aqui ou seja aconteceu aqui no exercendo ele essa expressão significa executar a prática de uma função ocupar-se com deveres sagrados é mais ou menos assim digamos que você se forma em medicina mas você não executa você se forma em aderrocacia mas você não executa ou seja ele era sacerdote mas não estava executando o papel de sacerdote ele deveria oficializar no templo mas não estava oficializando no templo ou seja ele estava no comodismo ele estava vivendo dentro de uma zona de conforto talvez pelo desânimo das promessas não se cumprir no seu tempo e esse homem estava de braços cruzados então nós temos aqui irmãos um homem que estava na inércia e quando nós estamos na inércia no comodismo vivendo dentro de uma zona de conforto você pode ter certeza que as promessas também estarão estarão ali com você que sentido pastor elas estão bloqueadas elas estão paradas elas estão no comodismo também por quê? porque se você para Deus para se você deixa de fazer Deus também deixa de fazer não é uma barganha é um texto bíblico por exemplo teatro 4.8 chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós então eu preciso dar o meu pontapé inicial eu preciso dar o meu pontapé inicial para que Deus também cumpra na minha vida aquilo que Ele me falou eu vou dar um exemplo clássico por exemplo o Rio Jordão Josué capítulo 3 a nação diante de um grande desafio o Rio Jordão transbordando época da séria a primavera as geleiras do monte irmão derretia e então transbordou o Jordão eles chegam lá e Josué olha o rio transbordando e pensa não vamos conseguir passar o que vai acontecer agora e agora Senhor o que nós vamos fazer Deus falou o seguinte eu só quero uma coisa sim pode falar eu quero que os sacerdotes vá lá na borda do rio e molhem a planta do vosso pé é só isso sim eles foram molharam a planta do pé no Rio Jordão e diz o texto a água se abriu o que significa isso aqui irmãos tem coisas que nós precisamos tomar atitude tomar uma ação quando é que eu causo uma reação em Deus é quando eu tomo uma ação é quando eu tomo uma atitude sabe por que que às vezes o milagre não acontece as coisas não fluem na sua vida é porque você está parado estagnado você não quer fazer a obra você não quer fazer o que Deus te ordenou você não tem mais responsabilidade mais compromisso agora se você tomar atitude a partir de hoje mudar de vida ter compromisso responsabilidade você pode ter certeza que Deus vai mudar a sua situação Deus vai mudar a sua vida Deus vai mudar a sua situação Deus vai mudar a sua história mas você precisa dar o seu pontapé inicial prova pra nós aí pastor eu provo ele diz cruza os braços porque o texto é claro e aconteceu que exercendo ele ou seja no aconteceu ele precisava aparecer ele precisava exercer no exercendo ele passa a executar a prática da sua função ocupar-se com os deveres sagrados agora no versículo de número 9 você percebe que Deus começa a encaminhá-lo para o caminho da promessa como assim? olha o que diz 9 segundo o costume sacerdotal coube-lhe em sorte ou seja no versículo anterior ele diz cruza os braços e vai trabalhar no versículo depois Deus fala ah você resolveu trabalhar resolveu oficializar resolveu cumprir com o seu papel resolveu criar responsabilidade então tudo bem agora com ele vamos começar a agir eu vou te mostrar o caminho da promessa e o texto diz o texto é claro e segundo o costume sacerdotal coube-lhe em sorte entrar no templo e oferecer incenso parece algo muito simples mas não é por quê? é se você olhar para crônicas primeiro crônicas capítulo 24 Davi dividiu o turno de sacerdotes em 24 turmas cada turma com mil sacerdotes cada e a turma dele era de Abias a Lutava então nessa semana aqui era a semana de Abias ou seja do sacerdócio de Abias cumprir para oficializar para trabalhar para cumprir o trabalho no templo só que só entrava um e havia mil agora imagina você com mil pessoas apartando uma vaga e o maior desejo de sacerdote o ápice de um ministério sacerdotal era isso aqui oferecer incenso porque a crença era que porque quando você entra no tabernáculo você entra tem o altar do holocausto tem o a mesa dos pães da proposição tem a bacia ou seja tem o candelabro aí quando você vai entrar lá mais à frente perto do santo dos santos que divide era o incensário o lugar onde você oferecia ali as suas orações e eles acreditavam que por estar na divisa do santo dos santos eles estavam mais próximos de Deus isso era uma crença judaica e isso era o acto de um ministério todo mundo tinha desejo todo mundo queria estar lá mas a Bíblia diz que a sorte recai sobre ele eu não vejo aqui sorte eu vejo Deus trabalhando na vida de alguém que estava no comodismo e resolveu então aleluia a cumprir com as suas responsabilidades interessante irmãos para encerrarmos a Bíblia disse quando ele vai entrar toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso essa oração é o salmo 142 estavam todos orando e a Bíblia diz que ele agora vai entrar quando ele entra dentro do santuário a Bíblia diz que está um anjo em pé que lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso dois milagres já acontecem aqui há muitos anos sem ouvir Deus há muitos anos sem ter intenções proféticas há muitos anos sem ter uma profecia há muitos anos sem ter uma visão e esse homem a primeira coisa que ele vê é um anjo em pé à direita do altar do incenso primeiro milagre Deus abriu a sua visão segundo milagre o anjo diz Zacarias não temas o segundo milagre Deus abriu a sua audição espiritual ele ouviu e viu o anjo agora o que eu acho interessante é que o anjo diz assim mas o anjo lhe diz Zacarias aí a pergunta é o seguinte a gente pode perguntar qual foi o idioma que o anjo falou com Zacarias hein Jonas qual foi o idioma celestiano porque na verdade o idioma hebraico era um idioma considerado sagrado se falava dentro das sinagogas inclusive no tempo então o anjo fala com ele em hebraico e o anjo fala Zacarias mas a palavra Zacarias no hebraico o que que ela significa Jeová lembrou aleluia aleluia Gênesis 8 1 Deus lembrou de Noé êxodo 2 24 e ouviu Deus o seu gemido e lembrou Deus da sua aliança com Abraão Isaac e Jacó Gênesis 19 e 29 e aconteceu que destruído o Deus agitado da Campina lembrou-se Deus de Abraão Gênesis 30 versículo 22 e lembrou-se Deus de Raquel primeiro Samuel 1 19 e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram a sua casa em Ramá Eucana conheceu Ana sua mulher e o Senhor se lembrou dela Deus não é político para esquecer daquilo que prometeu Deus irmãos não é homem não é filho do homem Deus ele fala Deus ele cumpre se Deus falou para você Deus não esqueceu Deus lembrou de Zacarias Deus se lembra de você também então fique tranquilo você está debaixo de uma promessa se Deus falou Deus lembrará de você no momento certo Deus lembrará da promessa e tudo vai se cumprir e o nome dele vai ser glorificado Hebreus até diz que Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do vosso trabalho então Deus não é injusto Deus ele lembra de tudo que nós fazemos para ele agora é interessante que Deus fala o anjo fala Zacarias não temos porque a tua oração foi ouvida e Isabel tua mulher agora o que significa a palavra Isabel no hebraico significa Deus é a minha promessa parafraseando para vocês ele entra dentro do tempo em outras palavras ei Jeová lembrou do que da promessa um homem que estava esperando há muitos anos há muitos anos e Deus lembrou da promessa que tinha feito para este casal Deus lembra da promessa que ele te fez e todas as promessas de Deus não cairão por terra você só não pode sair da posição porque se você sair as promessas pode sim mas se você não sair elas não vão cair por terra o que é promessa é um compromisso verbal escrito assumido por uma pessoa ou entidade para realizar uma determinada ação ou cumprir uma determinada condição no futuro a palavra promessa no latim significa obrigar-se verbalmente por escrito fazer ou dar alguma coisa comprometer-se dar esperanças ou probabilidades fazer promessa quando nós olhamos no grego a palavra promessa significa epanghelia que significa empreendimento para fazer ou dar algo presente dado graciosamente é por isso que números 23 19 diz Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa porventura diria ele e não faria ou falaria e não confirmaria se Deus falou está falado se Deus se falou com certeza Deus irá cumprir se você crer nas promessas de Deus por favor se coloque de pé adorando aleluia glorificando bendizendo o seu nome enquanto você se coloca de pé eu quero perguntar se no nosso meio tem alguém que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida você ouviu essa palavra você é alvo de uma promessa você que está distanciado que cantou que participou da igreja mas hoje está distanciado Deus tem promessa na sua vida aonde está a primeira pessoa a primeira pessoa para reconciliar a primeira pessoa para receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida aonde